Música Que dou o teu que lhe se te anou, que dou o teu que te comunhou, que dou o teu que é feio não há aqui, que feio não há aqui, feio não há aqui, mo te ariki. E aluifo ia te ariki, e aluifo ki te are dore, o no poto no itemisatapu, 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 ia tatou. Música 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 Música